Estamos aqui com as duas arquitetas responsáveis pela restauração da obra que está sendo inaugurada hoje, que é a restauração da Estação Ferreira de Farroupilha, onde começou o progresso de Farroupilha e onde será contada a história. Estamos aqui com a Juliana e a Cristiane. Como é que foi pegar mais esse desafio para você, Cristiane, que já tem uma experiência, pelo que se conversava, em restaurar monumentos e etc? Isso para nós é um monumento, né? Com certeza. É um bem tombado pelo município de Farroupilha, um patrimônio histórico do município. É um bem inventariado pelo estado do Rio Grande do Sul. Então, a importância da Estação Ferreira, obviamente, para o município de Farroupilha, onde pode-se dizer que começou o desenvolvimento do município através da chegada da rede ferroviária, traduzida fisicamente com esse prédio da Estação Ferreira. Então, a importância dela, de uma forma física, de estar presente até hoje, é um prédio centenário, e a importância cultural, né? Que a gente sabe que todo desenvolvimento se passou, de todo o estado, de certa forma, né? Várias cidades iniciaram através das suas estações ferreas, mas a preservação deste prédio, a gente poder contar essa história, né? Que é centenária, é algo muito prazeroso. Eu acho que é um dever da nossa geração manter esses edifícios históricos, enfim, e manter o seu estado de conservação, a sua originalidade, e poder traduzir isso num equipamento cultural para a comunidade de Farroupilha. É um grande prazer, um desafio para nós, arquitetas, que desenvolvemos esse projeto de restauro. E daí, Cristiane, cada obra é uma responsabilidade, a comunidade cobra muito o restauro. Como é que funciona isso, assim, nessa sua experiência? Todo projeto de restauração tem as suas particularidades, né? E certamente vem essa carga da expectativa da população, da expectativa, inclusive nós, enquanto equipe, né? Porque o grande objetivo, além do projeto arquitetônico em si, além das etapas técnicas, nós acabamos mexendo, inclusive, com memórias, com histórias, com o sentimento da população. E nós buscamos muito trazer com ênfase esse sentimento de pertencimento, devolver esse sentimento de pertencimento à população. Como aqui na Estação Ferra de Farroupilha, assim como todos os outros nossos projetos de restauração. E esses que vocês fizeram, assim, o que mais impactou até hoje para vocês? Eu acho que cada projeto é um impacto diferente, ele impacta na sua comunidade local, né? Mas o que marcou mais, assim, aquele lá foi nós que fizemos. Quando vocês falam, o primeiro foi aquele. Qual é? Nossa, o primeiro projeto, então, né, da Escaiola foi o restauro do Convento São Boaventura, na cidade de Imigrante. É um prédio monumental, né? O gigante de pedra gressa, que nós falamos, né? Ele está lá no interior de Imigrante, então, para nós, ele é o nosso bebê, digamos assim, embora monumental, 3 mil metros quadrados. É um trabalho que a gente está ainda concluindo as etapas de obra, porque ele é muito grande, mas, enfim, é algo que nos, podemos dizer que foi o batismo da Escaiola, foi o projeto de Imigrante. A gente ressalta muito essa questão de que realmente cada projeto tem a carga, a sua carga de memória, de história, a sua particularidade. E como nós, assim, somos muito apaixonadas por esse trabalho, né, de recuperação, então, todo projeto acaba, né, nos trazendo um encantamento, tem a sua história, então, a gente não tem realmente como julgar, né, esse é mais importante, o outro projeto é uma carga maior, porque cada um é diferente. Seria como escolher entre os filhos, né, a gente não escolhe entre um dos filhos. Eu te citei o projeto Convento por ter sido o primeiro, mas é, cada projeto é um filho que a gente tem, um filho profissional, mas é um filho, mas que nos envolve de uma forma, como ser humanos, de uma forma geral, assim, né. A emoção é grande, pelo jeito, né. Vocês já trabalharam com a EWN, a empresa que está na construção? Nós tivemos convivência com eles desde o início, né, com o seu Itamar, desde o início do processo ali, ele até estava fazendo uma pequena reforma quando nos chamaram, tivemos que pedir para que eles, né, cessassem as reformas, para que a gente desenvolvesse os projetos, apresentassem nas leis de incentivo, então, até que a gente tivesse o plano de ação, teve que segurar. Então, o seu Itamar, ele assume de novo essa obra e espero que corra tudo bem, né, uma equipe que tem experiência, enfim. Só de 100 anos? O vô, o pai dele, ele e os filhos. Não sabia de tudo isso, né? Eu sei porque, além disso, ele é meu amigo e fez a minha obra ali também, que ficou maravilhosa, depois de 25 anos ele restaurou o meu prédio também. Olha, tá certo, não? Torcemos para que dê tudo certo, é uma equipe que tem capacidade para isso, vamos torcer. Dependemos só do tempo para terminar em seis meses? Existe a carga do tempo, né? Vamos todo mundo se unir, fazer uma reza para São Pedro, para colaborar, né? Chover de noite, ter sol de dia. Exatamente, né? Por que não? A possibilidade. Isso é o paraíso, praticamente, né? Muito obrigado e parabéns, eu tenho certeza que na Farroupilha está em boas mãos e a TV Cidade está à disposição de vocês, quando quiser, para ir contando parte dessas histórias e eu vou deixar o contato para nós fazer contato mais seguido, tá bom? Ótimo, para nós é um prazer, né, ter participado desse projeto, poder apresentar para a comunidade de Farroupilha, né, e, obviamente, vamos nos encontrar daqui a alguns meses aqui para inaugurar esse prédio que vai ser um equipamento cultural, com certeza, de grande valor para esse município. Estaremos presentes. Obrigada, obrigada pela oportunidade de expor, além da técnica, o nosso amor pela restauração, né? E avante! Tudo no final vai dar certo, teremos um equipamento cultural significativo para a Farroupilha, com certeza. No final tudo dá certo, se não deu certo é porque não chegou no final ainda. Exatamente. E aí E aí E aí E aí